Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. 2019 eu vou botar, é pra ferver. Os menorzinho mudou e tá em outro patamar. Acompanhado da Lacoste, a Loplay não pode faltar. Com os cavalos de Troia pra ver quem que vai vencer. Picadilha nunca fala, é onde os boys se emocionam. De Correia na quebrada, passava atirando o ovo. Hoje nós tá no poder que é só lazer, não passa nada. Nunca deixei de ser a pessoa que fui criada. Hoje nós conquistou onde ninguém mais esperava. Só os foguete brabo estralando na quebrada. Dia de bailão, prepara os kits, desce o combo. Red Bull nós tem de caixa, é o uísque de 18 anos. Água de coco tá presente pra degustar. Camarote fechada que só entra a classe A. Antes da ficar maluca, veio aqui os menor furgando. Nas antigas só queria os boys em que tinha os pano. Mas tudo nessa vida sempre aqui tem um porém. E aquele paco lindo eu fui buscar, hoje eu tô bem. Hoje quem tá portando é nóis, isso é prova de vitória. Cuidado com essa vida, é cada bote de uma cobra. Veneno pra nóis é drink, bate as taças, forte abraço. Moleque vem trajado, hoje ele tá saindo caro. Mas dinheiro não me muda, é foco e muita postura. Por causa de cem reais tem vários mano vira puta. Conceito e conduta na quebrada valoriza. Honra nossas vitórias que nóis fez no dia a dia. Honra nossas vitórias que nóis fez no dia a dia. E o sonho continua de ser rico e milionário. Forgando o ano todo e conta aos placos do aquário. Em cima de um foguetão de cilindrada automotiva. GPS e tudo mais, nóis vai brotar na picadilha. Hoje o jogo virou e os bicu pula bem alto. Ao ver os mena da bike fritando lá no asfalto. Cavalo de Troia, dois escape, ninguém segura. Sai da frente, eu tô passando e bobear. Pego na curva. Sai da frente, eu tô passando e bobear. Pego na curva. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. Dezenove eu vou botar, é pra ferver. Os menorzinho mudou e tá em outro patamar. Acompanhado da La Costa, o play não pode faltar.